Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver Um milagre acontecer Deus vai te ajudar Ele vai te levantar Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás No meio da multidão Deus vai te estender as mãos Te pega no colo curar as feridas do teu coração Você se lembra quando chorava clamando por mim Dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim Mas eu estava lá E vi você chorar Dizendo te amo, Senhor Te amo, Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde que você pisar Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Precisando é só chamar Vou te ajudar a passar E mesmo que as forças venham se acabar E todos os seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensaram que você perdeu Nenhum valor te deram O coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim Dizendo não é esse o meu fim Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver Um milagre acontecer Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver Um milagre acontecer Você se lembra Quando chorava Clamando por mim Dizendo bem alto Que não aguentava Ficar sempre assim Mas eu estava lá E vi você chorar E vi você chorar Dizendo te amo, Senhor Te amo, Senhor Você é o meu filho Que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde que você pisar Atravessarei Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Precisando é só chamar Vou te ajudar a passar E mesmo que as forças venham se acabar E todos os seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensaram que você perdeu Nenhum valor te deram O coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim Dizendo não é esse o meu fim Deus vai te usar Te ressaltar Todos vão ver O milagre acontecer O milagre acontecer Deus vai te usar Te ressaltar Todos vão ver O milagre acontecer Todos vão ver O milagre acontecer O milagre acontecer Um milagre acontecer